E aí, não valeu esse, hein? Esse não valeu, hein? Esse não valeu, hein? Vai, agora pode ir, vai! Aí, a do Caleb, ó. Vai! Olha lá, olha os gatos que ele quer pegar, ó. Olha os mortos, olha os mortos que ele quer tomar pro mandado, ó. Olha lá, ó. Olha a violinha! Olha o outro aí, olha o outro aí, ó. Olha o azul, olha o azul, olha o azul! Pega o azul embaixo! Pega o azul! Vai, Caleb! O que não virou o quê? Vai, pega o pipa, pega o pipa apagado! Pega o pipa, pega o pipa! Olha o outro, vai suspender ele aqui, ó. Cortou ainda! Ah, o Caleb não tem emoção, né? Vai, Caleb! Pega lá, Caleb! Ele não sabe o que ele faz, ó. Ele não sabe o que ele faz! Ele não sabe o que ele faz! Vai, Caleb! Olha o azul, olha o azul! Pega o outro, pega o outro! Vai, 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 vai! Ah, mano! Ah, o Caleb não tá com medo, mano! Ah, ah, ah! Ah, o mesmo! Vai tomar ainda! Ah, cortou! E aí, o moleque vai treinar sozinho, ó! Ah, é? Não foi você, cara! Alargadinha! Ih, não deu pra filmar, mano! Esse! Oxi! Olha o Caleb, ele tá do seu lado aqui, mano! Não, o peixinho amarelo, cara! Ele tá aqui pra cortar o humano aqui! Ele tá louco! Ele não precisa falar só, ele quer cortar o vizinho! Olha o preto, olha o preto, Caleb! Olha o preto! É assim, gente! Pera aí, Zou! Pera aí! Olha lá! Olha o gato morto ali! Caleb só quer uns gatinhos! Vamos ver, vamos ver! Pode dizer que foi você que cortou esse aí! Olha o outro ali! Olha o outro apagado ali, ó! Na direita! Tá ruim, mano! Vai chorar pra lá, cara! O bicho pegou a rabiola! Olha! Ah, velho! Vai dizer que o cara viu aquele ali! É! A risada dele, hein! É, quando ele corta, ele só faz isso, né? Quando a gente corta, ele corta pra trás! E aí, que esquenta na mão, André! Olha o vermelho, olha o vermelho, olha o vermelho! Pode ir, André! Pode ir, André! Olha! Olha o Silvio vai dar uma encochada nele! Olha o Silvio vai dar uma encochada nele! Vai, vai! Arrebenta, Caleb! Arrebenta, arrebenta! O outro, o outro! Vai, vai o X! Ô, mano! Ô, mano! Eu peguei até ele puxando aqui, ó! Vá, vá, vá! É foda, mano! Demora demais o Caleb, mano! Eu tento deixar o dele virar pra lá, cara! Não, não, mano! Ó! Caleb, não! Vira não, Caleb! Vira não, Caleb! Olha o Pipa lá em cima! Olha o Pipa lá, ó! Vamos ver se ele consegue pegar o Pipa! Ele não vai pegar o Pipa, não! Cortou, cortou, cortou! Olha o Pipa, olha o Pipa, olha o Pipa! Olha lá, ó, cortou na linha! Se eu não for falando, eu já tinha perdido, hein! Tentando voltar, velho! Não, ele fica agora no Pipa! Não, você acha que ele vai no Pipa? O Pipa tá difícil, ele vai no espaço, hein! É lógico! Olha o outro, passando um chicote nele! Olha a vermelhinha! Oi! Vai, Caleb, vai, Caleb! Olha o outro embaixo! Arame! 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 O que você vai abaixar o que, meu? Olha! Olha o ozo, ozo, ozo! Olha o ozo, Kalebi! O pior que essa molecadinha é folgada, né, mano? É, mas tá pegando a neve pra pisar o ovo. Ai, cara! Olha! E aí, ó.